Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar um Superman Punch no like e de se inscrever no canal. O finalizador de Seth Rollins, conhecido como Curbstomp, com certeza é um dos mais fortes do momento. Raramente você vê alguém dar kick-out no Curbstomp. Antigamente, na época que ele era da autoridade e tal, ele fazia e alguns até conseguiam resistir a esse finalizador. Mas hoje em dia parece que é quase certo. Feito o Curbstomp é fim de combate, não tem como outro resistir ali. No máximo alguém aparecer e causar desqualificação, mas é muito, muito raro. Às vezes, talvez colocar o pé na corda pra se salvar, mas tomou o Curbstomp é raro alguém dar kick-out. É muito raro. Pra mim, é um dos mais fortes do momento. Finalizadores é meio um dos mais mortais. É meio que nocaute ali, o cara levou um pisão na cabeça e pronto. Já era, morreu, não vai mais resistir. Fim de combate. Outro finalizador que sempre foi extremamente mortal foi o RKO. Sim, o Randy Orton ali simplesmente é mortal. Em todas as épocas ali que ele esteve, raras pessoas conseguiram dar kick-out em raros momentos. E atualmente aí não muda muito, né? Às vezes vem ali um Superman e consegue resistir, mas na maioria das vezes acaba o combate. E é legal porque ele é imprevisível, né? Você pode estar apanhando a luta inteira. Em um momento de deslize o cara aplica o RKO e pronto. Fim de combate, o Randy Orton wins. É mais ou menos assim. Então também é um dos finalizadores mais fortes ali da WWE. E acho que vai continuar sendo por muitos e muitos anos ainda. Até virar igual o Wastel e a Jusma do John Cena lá. Você tem que fazer 3, 4 hoje em dia pra vencer a luta. Nós temos atualmente o Running Power Slam do Braun Strowman. Sim, o Monstro Entre Homens tem esse seu finalizador. Que também é meio que mortal, né? Às vezes ele tá até apanhando ali, mas quando faz isso já era. Acabou o combate. E às vezes ele nem sequer em si é o combate. Ele quer aplicar mais e mais e mais pra ficar brincando com os adversários. Mas no fim das contas, quando ele faz é porque ou acaba o combate. Ou ele já dominou o combate e quer brincar com o adversário mesmo. Porque já tá acabado, já tá ali dominado completamente, né? Com certeza ele é um dos finalizadores mais potentes também, né? O tamanho do cara, ele vai lá, te segura e te esmaga no chão ali. Te esmaga no ringue. Não tem como. Raramente você vê alguém no kick-out. Você só viu o Brock Lesnar e o Roman Reigns darem kick-out nisso. Só que o Roman Reigns quando deu kick-out, levou o segundo e perdeu. Que foi, se eu não me engano, em 2017. No Payback ou Backlash, não lembro bem. Acho que foi Payback. Já o Brock Lesnar resistiu, acho que até a 3, né? O Brock Lesnar é um negócio inacreditável. Mas o ponto é, então, que esse é um dos finalizadores mais fortes aí que temos. Temos também o Clamor Kick. Sim, o Clamor Kick ali do Drew McIntyre, né? Esse é mortal. Esse é simplesmente de neutralizar. Porque olha o tamanho do Drew McIntyre. Olha o tamanho da perna dele. Olha como aquela perna não é... É tipo como se fosse um poste, tá ligado? Olha o tamanho da perna dele. Os músculos daquela perna. O maluco vem, joga toda a potência possível ali do corpo na perna e vai bem no seu rosto, velho. É impossível alguém sobreviver a isso, tá ligado? Eu não vi ninguém dando kick-out no Clamor Kick até hoje. Não dá. Não dá. É muito mortal, é muito louco isso. É muito maluco isso. O maluco joga a perna... Pô, se fosse qualquer carinha dando ali uma voadora dessa, já seria ali muito difícil de resistir. Se ainda eu coloco o Drew McIntyre pra fazer isso, se derruba qualquer um. Derruba Stroma, Lesnar, Reigns, Ziggler, Rodney. Pô, não tem como. Não tem como. Pra mim, os finalizadores mais fortes, não o mais forte do momento. É realmente difícil ver alguém ali resistir a esse finalizador. E nós temos também o Black Mass do Aleister Black lá do NXT, né? Esse também é um dos finalizadores mais fortes da atualidade. Porque é meio que um finalizador que ele já faz quando o combate tá praticamente acabado, né? Ele vai, pega a perninha ali, levanta o adversário pelo queixo ali, soca a perninha e pronto. Já manda ali que é fim de combate já. Não é nem aquele finalizador que ele dá meio que de surpresa assim. Tipo um RKO pode acontecer, um Running Power of the Sam. Não, ele só tem como fazer se o adversário realmente já estiver morto. Então meio que é só pra finalizar literalmente, sabe? É só, o combate ganha, você vai lá e faz. Se você for ver os combates com o Aleister Black e Vence, raras as vezes ali ele já não tinha feito uma sequência antes de aplicar o Black Mass. Geralmente ele encerra o combate com o Black Mass quando ele já tinha feito uma sequência no adversário. O adversário já tinha se entregado praticamente. Ele faz ali só pra encerrar mesmo de vez. Meio que, eu acho que só vi quando ele foi campeão contra o Andrade lá. Que ele fez de surpresa porque meio que o Andrade lá tava com a Azelina nos ombros ali, na mão. Nem lembro bem. Então, é meio que assim, cara. O Aleister Black também com esse Black Mass aí é mortal. É realmente ali quase impossível você resistir a essa voadora aí dele. Pô, o Lars Sullivan não resistiu a isso. Quebrou a mandíbula, inclusive. Ou, tive ainda o Killian Dane lá. Vários monstros tentaram e não conseguiram, cara. Não tem ainda quem resiste a esse finalizador no momento. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!